Minhas caras, meus caras, não tem outro assunto, né? Não tem outro assunto e talvez por um bom tempo, de certa forma, não tenha, embora com certeza ele vá sair da mídia, né? Não é uma acusação a mídia, evidentemente, é apenas a natureza da mídia e das coisas, mas o único assunto que vai existir por um bom tempo para os porto-alegrenses, para os gaúchos em geral e para os brasileiros mais conscientes, é essa catástrofe, né? Essa tragédia, esse evento climático extremo, para usar a expressão com a qual a gente vai ter que se acostumar cada vez mais, que se abateu sobre a minha amada cidade natal, Porto Alegre, sobre o meu amado estado natal, Rio Grande do Sul, né? E ainda comigo particularmente longe de lá, né? Eu sei que uma pessoa a mais lá era uma pessoa a mais para consumir água que não tem, para tentar ficar em busca da luz que não há, né? Tentar consumir alimentos que se escasseiam, mas ao mesmo tempo uma pessoa a mais, duas mãos a mais, duas pernas a mais, um cérebro a mais para tentar ajudar os demais, para tentar entrar nessa corrente de solidariedade, né? Mas o fato é que eu estou em São Paulo, eu saí no dia 2 de maio de Porto Alegre para vir aqui para São Paulo, onde eu estou gravando uma série para o History Channel, sobre a qual já falei em outros lugares, talvez você saiba, e era hoje seria o momento de entrar um primeiro vídeo preliminar da nova fase do canal Buenas Ideias. O vídeo ficou pronto, mas evidentemente é um vídeo provisório de qualquer forma. A gente vai deixar para por ele amanhã, né? Porque terça-feira era o dia que entrava um episódio exclusivo para os membros do canal Buenas Ideias, aos quais também estou me dirigindo, né? E quarta-feira, o vídeo em geral. Quarta-feira a gente vai disponibilizar esse vídeo, mas ainda com essa dor no coração, né? Com essa situação inacreditavelmente aflitiva, né? Eu falei que é a cidade que eu amo e o estado que eu amo, e é verdade, mas eu sempre tive uma piada que eu gosto de fazer e que provavelmente quando for hora, vou voltar a repetir, eu costumo dizer, sou gaúcho, mas não exerço. Eu digo isso porque tem um lado do orgulho gaúcho, né? Que é, assim, extravasa, extravasa os limites do razoável, às vezes, né? Eu uma vez ganhei um prêmio, um prêmio importante na Expo Inter, essa grande feira agropecuária lá, isso no ano 2000, e eu disse, olha, eu não acho que ninguém tenha que ter vergonha por ser gaúcho, mas entre não ter vergonha e ter todo esse orgulho, vai a uma certa distância. E, cara, quase fui linchado e tal, papapá. Mas a verdade é que o orgulho gaúcho, ele tem razões e motivos para ser. Todo povo tem razões e motivos para ser. O Rio Grande do Sul tem motivos bem específicos, motivos bem explícitos, né? Que a história comprova. O Rio Grande do Sul é brasileiro por opção, né? No Rio Grande do Sul se travou, entre Portugal e Espanha, o maior confronto da linha divisória de Tordesilhas. Tordesilhas dava a volta no globo e nem mesmo lá nas Ilhas Molucas, o maluco, como se chamava, que na verdade foi um dos principais motivos para a assinatura do contrato, foi se ver para quem ficariam as Ilhas das Especiarias, em que hemisfério, né? A gente só está acostumado com aquela linhazinha assim de Tordesilhas, mas ela dava a volta no globo, né? Inclusive o tratado de Tordesilhas é o tratado que simultaneamente anuncia e repudia a era da globalização, né? Anuncia porque pela primeira vez duas potências se arvoram a dividir o mundo em dois, com benção papal, né? Também já indicando um poder da igreja que se julgava universal, não confundir com a igreja universal, essa coisa é mais horrorosa, e repudia porque transforma o oceano Atlântico em mariclausum, mar fechado e não o mar liberum, o mar aberto para todas as nações. E falo isso também porque é evidente que essa crise climática no Grande Sul é uma crise global, né? Ela atingiu o Grande Sul agora, aliás, é a terceiro evento climático extremo em oito meses, em novembro a cidade natal do meu pai foi quase que praticamente destruída, né? Mussum, de novo atingida agora, todas elas no Vale do Taquari, né? E nesse contexto global que se inicia com a expansão portuguesa, né? Ah, essa grande jogo de trocas mercantis, houve um confronto muito intenso entre Portugal e Espanha, a quem pertenceria a Banda Oriental, a quem pertenceria o vasto território que vai de Laguna, em Santa Catarina, a Punta de Leste, no Uruguai, na verdade até a Colônia de Sacramento, onde se estende a maior costa retilínea do mundo, né? E então foram 300 anos de luta que fizeram com que o gaúcho adquirisse essa sua noção da sua singularidade, e é singular mesmo, muitos povos são singulares, não é só o gaúcho que é singular, mas as singularidades do gaúcho e do surgimento do gaúcho nessa amálgama entre a alma charrua dos indígenas indômitos, as missões guaranis indígenas totalmente diferentes, a chegada dos bandeirantes paulistas, sucedidos pelas tropas e tropeiros também paulistas, saídos de Sorocaba, a chegada dos assorianos de um momento assim, abandonados, a chegada da imigração alemã em 1824 no vale que imita o Reno, né? Um rio imita o Reno, um clássico do tal Vianna Mug, vale esse do Rio dos Sinos duramente atingido, né? Pela enchente, e a chegada dos italianos em 1875, né? Também na calha dos rios lá da serra. Todos esses rios nascem na serra ou na várzea e chegam até o Guaíba. Eu já falei no outro post, teve uma pequena polêmica, porque tem imbecis sempre querendo polemizar nas redes que o Guaíba é um lago, mas o Guaíba não é exatamente um lago também. Eu já expliquei lá no Instagram a origem, já expliquei, qualquer um que queira saber sabe, eu só fui o porta-voz de uma informação que tá presente pra qualquer um que queira saber há praticamente 500 anos, né? 350 anos, porque a colonização do Rio do Sul é muito tardia com relação ao restante do Brasil, justamente por essa costa retilínea, né? Justamente por essa área não tá definida numa vasta terra de ninguém, depois campos neutrais, é uma confusão, né? Um vai e vem de fronteiras, muita guerra, muito sangue, muito confronto, confronto entre portugueses e castelhanos, que remete lá a 1321, lá quando Portugal, sei lá, né? Também em 321, a batalha de Aju Barrota, quando Portugal enfrentou a Espanha e conseguiu se separar dela e tal, papapá, né? Um caldeirão, né? Sem falar nesse confronto entre charruas e guaranis, que também não se davam, sabe? Tudo assim, um caldeirão fervilhante de muita guerra, muito sangue, muita violência e também muita altivez, muita honradez, né? O gaúcho tem os seus defeitos, na minha opinião, mas tem uma coisa assim de honradez, de manter a palavra, sabe? Ligado até essa sociedade guerreira aí e tal, papapá. Claro, o Rio Grande do Sul tem seu viés machista, né? Mas também se explica em função disso. E é uma sociedade de movimento que evoluiu muito, né? Mas ao mesmo tempo ele também é uma sociedade bipartida, né? Managados e chimangos, blancos e colorados, né? Uma Prússia autoritária, uma baviera liberal, como uma vez me disse o historiador José Honório Rodrigues, né? Republicanos e monarquistas lá no confronto da República, Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos, tal, papapá, né? Sempre teve um lado conservador, pendendo pro reacionário, Brasil e sempre teve um lado progressista, então progressista sim, mas é etc, é isso aí, né? E nesse sentido é incrível como essa tragédia, como essa catástrofe fez com que as pessoas se unissem, né? A rivalidade Grêmio e o glorioso internacional de Porto Alegre, hein? Primeira vez que digo isso com seus dois estádios alagados. Essa polarização doentia que divide o Brasil entre direita e esquerda, né? Tudo isso momentaneamente, pelo menos, postilado. Claro que a polarização e a politização e um bando de gente canalha que se infiltra pelas redes, né? Permanece, né? Por exemplo, um ser humano desprezível, o tal deputado, tu fica pensando quem é o ser humano capaz de votar numa excrescência que nem esse Mauro Frias, sabe? Esse ser desprezível, né? Que até o momento em que teve a beira da morte, com uma coisa no coração, ficou cagando regra num hospital, exigindo tratamento diferenciado. Esse ser humano desprezível que, na minha opinião, espero que desencarne o mais rapidamente possível, um desejo sincero, assim, de coração, né? Pra desanuviar o planeta, publicou um vídeo fake que o Lula tinha sido vaiado ao chegar no Rio Grande do Sul, coisa que não aconteceu, né? Ainda não sei se é fake news ou não, mas também se diz nas redes, Madonna doou dez milhões de reais para o Grande do Sul. É um único colunista, um colunista de fofocas da TV, que não cita sua fonte, que diz que a coluna, uma coluna de fofoca de celebridades da TV, a coluna apurou com exclusividade que Madonna doou dez milhões para o Grande do Sul. Tomara que tenha doado. Tomara que tenha doado. Adoraria que tivesse a história. Não tenho confirmação que doou, né? A Madonna sabe quem... Bom, não vou falar nada da Madonna. Eu já falei que achava que ela devia ter feito uma menção, uma breve menção, pra um milhão, quatrocentas mil, um milhão, seiscentas mil pessoas agrupadas numa celebração hedonista na praia de Copacabana, né? Se bem que a gente pensa numa celebração musical estranho, não vi nenhum único músico tocando. Tu viu algum músico tocando? Eu vi um violão mequetrefe lá do filho dela e o violão mais mequetrefe ainda dela. Mas tudo bem, tudo bem, não é o cara, né? Eu acho que Madonna é uma força positiva pro mundo, pro hedonismo, pra alegria, pra felicidade, né? E acho que deveria ter feito uma mençãozinha. Olha, tem uma tragédia, até fiz a piada em porto gay, gayport, os gayuxos, né? Preciso de ajuda. Gayuxo, claro que ela não ia dizer, mas português seria advertido se ela dissesse, né? Porto Alegre. Tomara que tenha doado, não sei se doa, né? Sei é que um outro deputado repugnante, né? O chupetinho aquele, né? Um ser vil, desprezível, ímpio, rasteiro, baixo, né? Que foi o deputado federal mais votado do Brasil, que é muito revelador, né? Um mineiro horroroso, chamou ela de satanista, disse, um evento anticristão transmitido pela Globo Lixo, louvando uma satanista. O que que eu vou te dizer? Esse mundo existe, mas nesse momento em Porto Alegre, no Brasil inteiro, e no Uruguai, na Argentina, no Chile, que já enviaram também ajuda, essa corrente de solidariedade, de apoio, de decência, de dignidade, de humanismo, se sobrepõe amplamente a isso, que eu nem talvez devesse ter mencionado, mas resolvi mencionar, porque é muito ofensiva a coisa da fake news, né? E tal, mas pra não achar assim, ah, o Eduardo Bueno, de esquerda, não sei se tu viu uma influenciadora, se bem que essa não é ninguém, né? Ninguém, não dá, que botou uma imagem do gado sendo arrastado, que aliás é uma imagem que se deu no México e depois foi usada como se fosse uma enchente em outro lugar e agora de novo, pra ela dizendo gado bolsominion do Rio Grande do Sul sendo arrastado. Aí foi massacrada, ó, daí chora nas redes, vezes pede desculpa. Eu já pedi desculpa nas redes também, né? Mas como eu disse, eu já pedi desculpas circunstanciais. Eu nunca pedi e nunca vou pedir desculpa pelo meu conteúdo, porque o meu conteúdo, mesmo que às vezes eu me expresse exaltadamente em função dessa coisa horrorosa que é o... que é o... essas redes aí, né? A forma, eu já pedi desculpas às vezes, o conteúdo não. Mas eu queria dizer várias coisas ainda que Guaíba, né? Eu falei que Gravataí, Rio dos Gravatás, Caí, Rio da Mata, Jacuí, Rio do Jacuzzi, etc e tal, né? I, I, H I, foi grafado no início, aqueles que transcreveram o Tupi antigo I, se pronunciava I, quer dizer água, rio, curso d'água. Então, Guaíba, o Guaíba é o único Guaíba do mundo. A coisa mais próxima que os hidrólogos e geógrafos conseguem definir o Guaíba é como se fosse um lago, e nesse sentido ele é um lago, só que ele não é um lago, ele é um Guaíba, ele é o único Guaíba do mundo. E sabe, a tradução, a etimologia da palavra gaúcho é muito complexa, ninguém sabe direito o que quer dizer gaúcho, quer dizer, meio que se sabe, sabe? Quer dizer assim, mestiço, quer dizer, filho do ventre indígena com um estrangeiro, é um maneluco, mas ninguém quer meio dizer isso porque, em tese, seria depreciativo. Mas mesmo, muito provavelmente sendo isso, é uma etimologia confusa, como de muitas palavras. Agora, Guaíba também é muito confuso, mas eu já estudei bastante e tal. E a conclusão mais próxima que se chega é receptáculo de todas as águas. Enseada que recebe as águas. Quase um estuário, porque o Guaíba também não é um estuário, embora alguns o chamem assim, né? Quando começou a polêmica, é rio, é estuário, é lago. É lago, mas não é só um lago, é um Guaíba. E ele recebeu essa quantidade gigantesca de água. E toda essa quantidade chegou lá a níveis apocalípticos, que suplantaram em muito a enchente de 41. E o mais louco é que a enchente de 41, você sabe qual foi o auge da enchente de 41, a maior até então que a gente está no Rio Grande do Sul? Dias 6, 7 e 8 de maio. Dias, acho que 5, 6, 7 e 8 de maio. A enchente de 41. Quando se disse que o Guaíba nunca mais ia atingir aqueles níveis. Tinha tido uma enchente em 1928, pra ficar só no século XX. Tinha tido uma enchente grande em 1928, ano que o meu pai nasceu em Mussum. Meu pai nasceu durante uma enchente em Mussum, mas ele não é o abobado da enchente. Contrário, meu pai de abobado não tinha nada, bem espertinho, às vezes até demais. Oi, Milton. Orai por nós, Milton. Outra em 1936, quando daí o Getúlio Vargas já estava a um passo de dar o golpe de 1937, e aí já ajudou o Rio Grande do Sul muito rapidamente. Em seguida, mandaria fazer a tal ponte do Guaíba, ligando o Rio Grande do Sul, a sua metade sul, enfim, por via rodoviária. É mais tarde isso, mas tem a ver com Getúlio Vargas. Pode que hoje está totalmente inundada, né? E aí é de 41. Quando o Guaíba subiu 4.7 metros, e agora chegou a 5.4, eu acho, disseram que nunca... Cara, tu sabe por que eu vou ter que desligar esse vídeo? Porque a minha filha, olha aqui, a minha filha está chegando em São Paulo, vinda de Porto Alegre. Então eu vou parar no auge da outra coisa, pelo seguinte, ela saiu de carro numa operação de guerra até Florianópolis, Florianópolis chegou num caos, não tinha avião, ela mora no Rio de Janeiro, e pegou um ônibus que demorou 16 horas, ou 15 horas, de Florianópolis até São Paulo, onde ela está chegando agora, nesse instante aqui no hotel. Então, para dar um ar de urgência jornalística, eu vou desligar, porque ela está chegando ali embaixo, e ela, que mora no Rio de Janeiro, virou uma exilada climática vindo de Porto Alegre. Isso vai continuar acontecendo. Isso vai continuar acontecendo. Eu ia politizar, não vou politizar, né? Porque não é hora de politizar, mas é hora de ter uma visão holística, humanista, futurista, sustentável, ecológica, digna, decente, que está ligado ao conhecimento da história. Povo que não conhece a sua história, condenado a repeti-la. É isso. Vou ter que desligar. Queria falar bem mais. Vou ter que desligar. Tu tá entendendo por quê, né? Ela vai entrar daqui a pouquinho por aquela porta, uma refugiada climática que sequer mora em Porto Alegre. Então, toda a minha solidariedade, todo o meu amor, já doei bastante pra Porto Alegre, pro Rio Grande do Sul e pros gaúchos. E que orgulho de ser gaúcho! Que orgulho de ser gaúcho! Tchau!